Sampaio Corrêa desembarcou no final da manhã de hoje em Londrina e depois seguiu viagem com destino ao Paraná. Sampaio Corrêa avança para a semifinal do Campeonato Maranhense como primeiro colocado e o Maringá avançou para as quartas de final do Campeonato Paranaense ao vencer o São Joséense. O time está animado para pregar o Sampaio Corrêa e não perde a sete jogos. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lácio Costa Narrador. Inscreva-se e acione o tirinho para ser comunicado nas nossas transmissões. Seu like é muito importante, compartilhe e faça os seus comentários aqui para participar do Fala Galera. Uma segunda-feira que Sampaio Corrêa já começou embarcando com destino ao Paraná, onde vai aproveitar esta segunda tarde, também a terça-feira, quarta-feira e na quinta-feira o time entra em campo para jogar diante do Maringá. Ainda bem que o time seguiu já viagem, vai ter o tempo de aclimatação, o time do Sampaio Corrêa vai trabalhar e que o Felipe Conceição possa trazer o melhor para o Sampaio Corrêa, tirar o melhor do time, já que ele rodou bastante o elenco no Campeonato, também na Copa do Nordeste, saber qual time que ele vai escolher para jogar o jogo do ano do Sampaio Corrêa diante do Maringá, porque primeiro você tem que pensar no Maringá, depois você pensa no outro, para você conseguir arrecadar um bom dinheiro e aí está a grande oportunidade do Sampaio Corrêa e de todas as equipes, falamos do Sampaio porque é o nosso representante, é um compromisso muito difícil que o Sampaio terá pela frente. Algumas pontuações eu já fiz aqui, vou voltar a repeti-las, porque eu quero ter o entendimento do Felipe Conceição, ainda não tenho esse entendimento, se não vejamos. O Sampaio Corrêa seguiu sem o Varley, o Varley contra o Náutico foi um dos grandes jogadores, e ele foi poupado no compromisso diante do CSA, aí voltou a campo diante do Maranhão Atlético Clube, não jogou muito bem, mas também não jogou muito mal, e para o embarque ele não estava presente, então não se sabe o que se há uma antipatia do técnico com o jogador, porque empatia não é, pode ser uma antipatia, e que está aos olhos de todos, da imprensa, da torcida, e a gente está querendo entender porquê. Falou-se lá atrás que o Varley não permaneceria no time, que as oportunidades tinham sido dadas, mas o jogador fez um grande jogo contra o Náutico, e não tem as mesmas oportunidades na sequência dos demais jogos, e agora você se depara exatamente com o Varley fora do jogo diante do Maringá. Então aqui é a minha torcida, que o Sampaio faça as melhores escolhas que faça um grande jogo. O Sampaio e os seus principais jogadores seguiram com a delegação. Eu diria o Pimentinha, que é o grande xodol da galera, é o grande jogador do Sampaio Corrêa, que quebra as linhas, um jogador que preocupa muito o adversário, então ele seguiu com o Sampaio Corrêa. Espero que, como ele foi poupado no jogo diante do Maranhão, venha a render bem. O que ele não rendeu, vou colocar aqui diante do CSA. Poderia ter rendido muito mais ainda. Não jogou mal, não foi aquele mesmo de sempre. O time do Sampaio também, o zagueiro do Sampaio Corrêa, Alain Godói, ele seguiu com a delegação. Recuperado, fazendo os seus treinamentos, trabalhos dentro do Sampaio Corrêa, parte física e técnica e seguiu com a delegação. Também não atuou, você sabe, no jogo diante do Maranhão Atlético Clube, esteve fora. O jogador Ronei, ele permaneceu em São Luís do Maranhão, fazendo tratamento, ainda aqui. Tratamento intensivo. Se ele se recuperar, ele deve embarcar. Então só falta o Ronei do Sampaio Corrêa para se apresentar ao time, para estar junto com a delegação do Sampaio Corrêa. Então só falta ele. Trabalhando já com desenvoltura no Parque José Carlos Macieira, mas fazendo ainda o seu treinamento. Vai depender muito de um exame que será feito, será realizado. Se tiver condições, as informações que nós temos é que ele embarcará. A programação do Sampaio Corrêa, galera, a programação do Sampaio Corrêa, eu vou mostrar já essa programação. Pode ser agora mesmo. Então vamos lá. Aqui está a programação do Sampaio Corrêa. Copa do Brasil, estádio Willi Davids, Maringá, Paraná. Horários, concentração, hotel onde o Sampaio vai ficar é o Rio, Baie, Bourbon, lá de Maringá. Nesta segunda-feira, apresentação 3 horas e 15 no aeroporto, já que horas o Sampaio viajou. 4 e 15 decolagem para Guarulhos, 7 e 50 chegada a Guarulhos, 10 horas decolagem para Maringá, que está dizendo Marangá, foi Londrina, no Paraná, para Londrina, Londrina, aí você pega um ônibus e vai chegar já no final da manhã, foi o que aconteceu. Aí, almoço programado para as 12 horas e 15, foi o que aconteceu lá no hotel, repouso, o jantar aconteceu às 18h30, o Sampaio Corrêa hoje não treinou, até por conta da viagem, tanto quanto longa, 22 horas o lanche e 23 horas o toque de recolher essa programação que o Sampaio Corrêa colocou nas redes sociais. O Sampaio Corrêa, então, galera, o Sampaio Corrêa, aí o desembarque do Sampaio Corrêa, chegou no aeroporto, governador José Richa, lá em Londrina, depois pegou lá um bus com destino a Maringá. A distância de Londrina a Maringá, 1h24min, 103km via a rodovia Hermínio Antônio Penache. Ontem eu falei que Curitiba, eu falei até 4 horas, quase 5 horas, mas é uma distância de Curitiba a Maringá, que compreende 5h23min, dá o que? Quase 430km, 424,7km via BR-376. Então, e a distância de São Luís para o Maringá, quanto é que é, galera? Olha aí, ó, 41h via terrestre, ou 2.990km via BR-226. Só que Sampaio Corrêa já chegou lá, porque o Sampaio Corrêa foi de avião. Então, tudo tranquilo, Sampaio Corrêa, então, já chegou lá em Maringá. Nessa tarde, só descanso para o time tricolor, toda a programação a gente já passou para os senhores. O presidente Sérgio Frota, ele falou a respeito do campeonato, colocou nas redes sociais o seguinte, do campeonato maranhense. Ele colocou aqui o seguinte, empate com o Maranhão por 2x2, pela última rodada da fase de classificação, segundo turno do estadual, depois de estar duas vezes à frente no placar, consolidando a melhor campanha do segundo turno, assim, pontuação maior, número de vitórias, sem derrota, melhor ataque, melhor defesa, mesmo assim, jogaremos a semifinal contra nosso maior rival, sem vantagem nenhuma, como aconteceu na final do primeiro turno. Fomos voto vencido, 7x1, no arbitral. Rodamos o elenco, preservando para o jogo mais importante do ano, na quinta-feira, em Maringá. Estará em jogo o valor, que nem em 10 campeonatos estaduais, arrecadamos. Para os críticos de plantão, afirmo que temos trabalhado bastante e confiamos em atingir nossos objetivos, mesmo com o apoio de apenas uma pequena parceira da torcida. Que Deus nos abençoe. Que abençoe a todos. Presidente Sérgio Frota, o desejo nosso é que o Sampaio Corrêa consiga triunfar sempre, consiga as vitórias sempre, porque esse é o nosso desejo. É o meu desejo, é o desejo do torcedor do Sampaio Corrêa, é o desejo, tenho certeza, que está a maioria da imprensa. Não vou falar por todos, mas alguns que eu conheço, são muitos, que eu sei que, claro, que torcem para que o Sampaio Corrêa tenha sucesso, porque o Sampaio hoje é o famoso ponto fora da curva do futebol do estado do Maranhão. Então a gente ficar aqui é torcendo pelo sucesso do Sampaio Corrêa. O Sampaio está classificado, você sabe, no campeonato maranhense, e o Sampaio Corrêa vai encarar o time do Motoclube de São Luís. O Sampaio, que o Frota estava reclamando aí dessa classificação, é o seguinte, 100% de aproveitamento, foram 9 pontos, no grupo A, o Sampaio Corrêa, não, não atingiu o 100%, porque empatou com o Maranhão, podia chegar a 12, a 12 pontos. Mas o Sampaio Corrêa empatou com o Maranhão. Aliás, essa classificação aqui está exatamente, o Sampaio chegou a 10 pontos, galera, só colocando aqui, porque essa classificação aqui está furada. Mas o Sampaio Corrêa chegou a 10 pontos, não teve 100% de aproveitamento, teve 83% de aproveitamento, o Sampaio Corrêa. Mas é realmente, sem dúvida nenhuma, tem os melhores índices, todos os índices favoráveis ao Sampaio Corrêa. Mas é um regulamento, regulamento que foi aprovado pelo Conselho Arbitral, estava lá atrás. Podia ser para o Sampaio Corrêa, podia ser para qualquer outro. Mas o Sampaio Corrêa é aquele grande time, o Sampaio por isso não concordou, queria pontos corridos, mas não foi aprovado, por isso o regulamento, o campeonato de esta forma aqui está. Mas o Sampaio Corrêa vai encarar o Moto, e claro que tudo pode acontecer, mas é clássico, e o Sampaio Corrêa tem o melhor time, sim, para encarar o Moto Clube de São Luís. Os próximos jogos são esses aqui, Sampaio e Moto, está programado para o dia 12, Maranhão Atlético e Pinheiro, Maranhão não está afim de jogar contra o Pinheiro, aliás, o Pinheiro não está afim de jogar contra o Maranhão, programado para o Estádio Castelão, a pedido do técnico José Augusto, mas o Pinheiro já pediu para que esse jogo seja adiado, porque até agora não sabemos, mas vamos ver qual a resposta da federação para o Maranhão, e para o Pinheiro, porque o Maranhão é o mandante, o Maranhão tem o mando de campo. Só que a CEDEL já avisou o seguinte, não temos a mínima condição de termos jogos sábado e domingo, ou seja, dia 11 e dia 12, já é carta fora do baralho, vamos ver o que será anunciado pela federação, aí nos próximos conteúdos que a gente estará trazendo aqui, nas próximas horas, logicamente a federação já deve ter um posicionamento, eu acredito até que hoje à noite. Mas galera, então é isso aí, o Maringá avançou no seu campeonato, olha aí, o Maringá bate o São Joséense com um a menos, os dois times avançam, o campeonato paranaense está chegando nas quartas de final, os jogos para a próxima etapa serão ida e volta, lá no campeonato paranaense, e vai pegar o time do Maringá, salvingando o Cianorte, exatamente, Maringá e Cianorte, então avançou aí no campeonato, está sete jogos sem perder o time do Maringá, sete jogos sem perder, veja só aqui, a derrota que ele teve aqui galera, foi no dia 21 de janeiro, para o Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, por um a zero, e depois para o Coritiba, também por um a zero, foram as duas derrotas, empatou com o Operário Ferroviário, venceu o Cascavel, empatou com o Aruco, ganhou o Azuris, também empatou com o Londrina, venceu o Cianorte, aliás, venceu o Cianorte, e também venceu o São Joséense, que foi o jogo de ontem, então veja que esse time aqui não vai ser fácil não para o Sampaio Correia, fora que o campeonato de lá, é muito infinitamente, muito mais forte do que o campeonato de cá, vamos combinar, então o Sampaio Correia não vai encontrar facilidade, jogando diante do Maringá, por isso a nossa preocupação de sempre, agora, vamos ouvir o Iago Santana, eles trabalharam muito as bolas paradas, lá no Maringá, e olha, o time marcou três gols de bolas paradas, nesse jogo diante do Maringá, três gols de bola parada, então o Sampaio Correia, que pegou o gol de bola parada, contra o Maranhão Atlético Clube, com o gol de Fernando, muito embora porque o Mauro Silva foi recuado para a zaga, em lugar do Gabriel, que acabou se sentindo e sendo substituído, poderia ter entrado o Pedro Carreiret, o técnico preferiu colocar, Mauro Silva retraído e fazer uma outra alteração, e aí o Fernando foi lá no terceiro andar e acabou copiando, então, dois a dois foi o placar do jogo, Sampaio Correia contra o Maranhão Atlético Clube, ambos estão classificados, mas, o Iago Santana, ele marcou o gol de cabeça, e o Iago Santana, meu craque, Acácio Costa, diretor, coloca na tela o Iago Santana, falando aqui no canal, Lércio Costa, narrador. A gente entrou, um a um jogo, um a menos, a responsabilidade imensa, mas é isso, eu vim falando de entrevista, ser Maringá, possuir o pobre a gente, que a gente, vendo a intensidade, ser competitivo, e graças a Deus, a gente conseguiu fazer os gols, sair para o gol, o melhor possível, o próximo jogo é a Copa do Brasil, agora, quinta-feira, mas, graças a Deus, eu vou falar do campeonato, para a gente, agora, pode ser o melhor possível, a gente teve um jogo anterior, agora, contra eles, fomos bem, e vamos trabalhar, a semana do Cianorte, para a gente sair com a vitória, eu passo um filme na cabeça, né, os companheiros, que estão brigando comigo, eu sou líder da assistência do time, né, e eu falo sempre com eles, da bola aérea, ou, tá, que na melhor hora, o gol ia sair, graças a Deus, com o professor Boyu, treinando muito, a gente, só fez gol de cabeça a olho, né, e a vitória veio, muito importante. Isso até que eu ia falar, é, eu gravei ali, é, que, no sábado, teve o treino, foi fechado pela imprensa, a gente recebeu, algumas, algumas imagens, mas, o Rodrigo passou para a gente, a informação, que foram treinadas, jogadas de bola parada, né, deu, deu para a gente ver, que esse tipo de treino, deu resultado, né, sim, graças a Deus, dando resultado, né, o professor Boyu até brinca, enquanto não saiu o gol, não termina o treino, de bola parada, e graças a Deus, o outro só foi gol de bola parada, todo mundo, não é que brincou, né, que eu estou no terceiro andar, né, graças a Deus, o Boyu sempre brinca, né, dizendo, ele que faz gol, essa semana ele fez três, né, graças a Deus, a coisa está fluindo, só agradecer a ele, é importante, né, como eu falei, a gente com a Mênia, foi muito difícil, graças a Deus, o Eduardo veio, graças a Deus, vindo tudo indo, né, com meus companheiros, dando assistência, hoje saiu o gol, só tenho a agradecer, o Pai do Céu, muito feliz, que seja o primeiro de muitos, né, ah, cara, fruto de treinamento, né, o Boyu sempre fala, né, que não é só os 11 que está, é o elenco todo, né, e graças a Deus, eu estou treinando, e na hora que eu entrar, eu tenho que dar o meu melhor, e graças a Deus, porque eu estou fluindo. O Sampaio Corrêa tem que ter, é, muita atenção nas bolas paradas, porque eles estão trabalhando bastante as bolas aéreas, né, o time do Maringá, e o técnico Jorge Luiz Castilho, também vai falar aqui no canal, o Leste Costa Narrador, estão falando o técnico, Jorge Luiz Castilho, que fala do campeonato, mas também já se reporta, que tem que estar focado, no Sampaio Corrêa, aí nesses próximos dias. Nervoso eu estou quase todo dia, mas eu não cheguei a tomar o cartão não, só foi uma advertência verbal, é, parecia, pelo início que nós tivemos, primeiros 5 minutos, 7 minutos, acho que nós tivemos um início muito bom, fizemos o gol, e aí depois a gente deu uma acomodada, coisa que eu não, não aceito, mas foi natural, pela maneira que estava o jogo, né, e aí nós fomos conversar, já ajustamos, é, nós não contávamos, é, com a perda de um jogador, e aí o jogo de, de fácil ou de controlado, passa a ser muito difícil, e aí foi nesse melhor momento nosso, depois da expulsão, que a gente conseguiu, fazer o segundo e o terceiro gol, e fazer uma partida boa, acho que da metade do, do, do segundo tempo em diante. As trocas, elas, é, elas têm sido desde o primeiro jogo, desde o torneio de verão, nós temos rodado bastante o elenco, eu falei em outras entrevistas, que nós temos aí, é, dois jogadores por posição, e isso nos ajuda bastante, né, nas trocas, o jogo não está bem, o outro que entra, tem surtido defeito, então, a força do nosso elenco, é que faz essas coisas acontecerem, e da forma que está acontecendo. Virar essa chave, rapidamente, e já se preparar, para o Sampaio Correio, é uma adversária difícil. Sim, virar a chave, nós temos até, a gente fala no vestiário, até meia-noite, para comemorar, e amanhã, a gente já tem, passou a meia-noite, a gente já tem que mentalizar, Sampaio Correio, tudo que a gente, pensar em fazer, durante o dia, nós temos que colocar, o Sampaio Correio, em nossos pensamentos, mentalizar sempre o adversário, treinar, estudar o adversário, treinar, já é quinta-feira, a gente vai treinar pouco, mas o pouco que a gente for treinar, a gente tem que treinar, pensando sempre o adversário, que vai ser um jogo difícil, a vantagem de estarmos em casa. Então, não dá tempo de, de recuperar muita gente, não dá tempo de, ficar lamentando, o que aconteceu, jogamos com 10, agora vamos, temos que recuperar, e pensar no, no Sampaio Correio, que é o jogo mais importante, do ano para nós. Castilho, mesmo agora, tendo que virar a chave, para a Copa do Brasil, eu queria que você, fizesse um balanço, pelo desempenho da equipe, no Campeonato Paranaense, uma equipe que soube, ter uma constante boa, no Campeonato, uma equipe que evoluiu, muito bem no Campeonato, e até fazendo um adendo aqui, a pré-temporada, uma equipe que evoluiu, muito bem na pré-temporada, para até esse momento de agora, não é, Chico? É, nós conversávamos sobre isso, eu e você, que o time ia crescer, de acordo, com os jogos, com os amistosos, com o torneio de verão, dentro da competição, também, nós sabíamos, que o time ia ter uma crescente, crescemos na hora certa, estamos com poucos jogadores lesionados, isso também, ajuda bastante, a rodagem que nós tivemos no elenco, favorece também, então, o balanço é bem positivo, chegamos nas quartas e finais, da maneira como nós tínhamos planejado, tá, 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 com todos os jogadores inteiro, é, sem problema físico, e agora vamos, é, em busca dos outros objetivos, que é quinta-feira, ganhado São Paulo Correio, aqui na nossa casa. Estamos de olho, aqui no adversário do Sampaio Correia, o time do Maringala, no Paraná, é, repetindo só que, Sampaio Correia já está por lá, vai treinar a partir de amanhã, hoje só descanso, para moçada, do Sampaio Correia, e aí o jogo, você sabe, que você vai acompanhar aqui, na íntegra, no canal, Lécio Costa, narrador. Minha galera, muito obrigado pela sua companhia, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, para que todos os dias, a gente possa trazer, um, dois, três, ou mais conteúdos, para você, fortaleça, é importante, não custa nada, acione o sininho, para ser notificado, e também, deixe o seu joinha, que é importante, você pode compartilhar também, e deixar seus comentários, aí você participa do Fala Galera, porque aqui no canal, você tem voz, e você tem vez. Grande abraço a todos, fique com Deus, e até mais.